O deputado Odilon Filho fez uma indicação ao Executivo pedindo a reforma emergencial da escola Padre Caleri, localizada no município de Caracaraí. Quem traz mais detalhes é a repórter Andréia Mello. O deputado Odilon Filho apresentou ao Executivo uma indicação para a reforma emergencial da escola estadual Padre Caleri, localizada na Vila Novo Paraíso, no município de Caracaraí. O parlamentar diz ainda que esteve no local e viu a precariedade da escola. Acompanhe agora a justificativa do deputado Odilon Filho. Eu fiz essa indicação pela urgência que requer. A escola se encontra em um péssimo estado de funcionamento. Estive lá, visitei pessoalmente, conversei com a diretora da escola e as crianças lá, os jovens que estudam lá, me fizeram esse pedido. E a gente vê na dificuldade. Essa escola está na maior vila do município, que é a vila de Novo Paraíso. Na estoura, eu acho que acredito, em média de 400 a 500 crianças estudam lá, entre crianças e adolescentes. E eu fiz essa indicação e estou cobrando junto ao governo do estado. Vou tentar marcar uma audiência com a própria governadora para agilizar essa reforma lá o mais rápido possível. para ver se ano que vem as crianças já conseguem estudar em uma escola melhor.